Imagens de câmeras de segurança mostram Elizabeth da Silva, de 66 anos, saindo pelo portão do condomínio onde mora a filha na Zona Norte de Porto Alegre. Uma outra câmera registrou a mulher caminhando perto da Arena do Grêmio, também na Zona Norte. Depois disso, Elizabeth não foi mais vista. No começo a gente não estranhou porque é uma pessoa que tem costume de caminhar, ela caminha muito, e até porque ela sabia que ela não estava em uma situação boa, ela queria se ajudar, então ela estava se exercitando. E desde então ela não voltou mais. A minha mãe estava passando por uma situação de depressão, a gente estava fazendo acompanhamento com o médico, a gente foi no neurologista. Acredito que ela se perdeu no meio caminho, que ela deu uma crise de pânico, que é muito normal, saiu de si. Acredito que ela está tentando voltar para casa, porque a gente já recebeu diversas informações que ela anda aqui pela volta, porém a gente não está conseguindo encontrar ela, visualizar ela. A família registrou ocorrência policial e passou a fazer buscas por Elizabeth. Eles estão espalhando cartazes, divulgando informações nas redes sociais, e até contrataram um carro de som. São casos que angustiam famílias e intrigam a polícia. Só neste ano, o número de registros de desaparecimentos já ultrapassa os 87 mil em todo o país. E alguns casos seguem sem solução, como o da advogada Alessandra de la Torre, de 29 anos, que sumiu há dois meses em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A família chegou a oferecer uma recompensa para quem tiver alguma pista que ajude a localizá-la. A orientação da Polícia Civil nesses casos é registrar um boletim de ocorrência assim que notar uma ausência em comum. É um mito esta ideia de que precisa se esperar 24 ou 48 horas do desaparecimento de uma pessoa, da ausência de contato de alguma pessoa para que ela seja considerada desaparecida. Tão logo se tentou o contato e não se obteve retorno, não se sabe onde essa pessoa está, essa pessoa já pode ser considerada desaparecida e é fundamental que o mais rápido possível se procure as autoridades policiais para que as diligências na busca dessa pessoa sejam de logo iniciadas. Quanto mais tempo passa, mais nós perdemos, infelizmente, a esperança de encontrar esta pessoa com vida. Mas esta busca das autoridades policiais por um desaparecido, esteja ele com vida ou não, ela é incessante. Qualquer informação que ajude nas investigações sobre desaparecimentos pode ser repassada pelo 0800 642 0121.